Para a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, reconhecimento de decadência não prejudica julgamento da impugnação ao valor da causa. Os ministros do colegiado definiram que o reconhecimento da decadência do direito reclamado na ação não impede que o juízo de ofício ou mediante provocação adeque o valor da causa apontado pela parte autora na petição inicial. Na origem do caso analisado, os réus apresentaram contestação e, em preliminar, impugnaram o valor de R$ 100 mil atribuído à causa, pedindo a fixação do montante de quase R$ 4 milhões. Em primeiro grau, o juízo acolheu a impugnação por reconhecer a decadência do direito dos autores e julgou extinto o processo com resolução de mérito, condenando a parte autora a pagar R$ 30 mil de honorários advocatícios. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a sentença da primeira instância, manteve o valor da causa em R$ 100 mil e readecou os honorários para 20% sobre o montante. Foi entendido que com o acolhimento da prejudicial de mérito não seria possível a alteração do valor da causa. O relator no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que a decadência diz respeito à perda do direito potestativo pela falta de exercício no prazo previsto pela legislação e destacou que mesmo que a parte ré seja vitoriosa na ação, com o reconhecimento da decadência do direito contestado pelo autor, ainda persiste o interesse dele na adequação do valor da causa. Isso porque essa modificação pode influenciar diretamente na quantia a ser recebida pelo advogado. Com o provimento do recurso, a quarta turma determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para exame do valor atribuído à causa. Com o provimento do recurso, a quarta turma determinou o valor da causa.